Bom, de volta aqui ao nosso programa, eu falei pra vocês no começo que aquela história do Racha que terminou em tragédia, como praticamente acontece com esse tipo de coisa, atropelamento de 10 pessoas, 6 mortes de jovens, pra vocês terem uma ideia, continua nas manchetes dos jornais. Hoje, por exemplo, o jornal Agora dá como manchete motorista nega ter disputado o Racha em acidente que matou 6. E aqui diz o seguinte, acusado diz que acelerou por achar que seria assaltado por motorista de Monza em Mogi, mas ele já tem a prisão provisória decretada, viu? E aqui também o Jornal de Ar de São Paulo, motorista acusado de Racha da Morte se apresenta e nega crime. E aqui diz a manchete, ele afirmou à polícia que apenas ultrapassou o condutor do Monza em Mogi e disse que o outro veículo é que o fechou. E agora começa esse jogo de empurra em que o único objetivo, na verdade, é a impunidade, é livrarem a própria cara da responsabilidade de terem acabado com a vida de 6 jovens e deixado 6 famílias de luto, uma dor que é pra vida toda, não é? E agora vamos ver se realmente eles vão pagar por isso, porque, gente, é uma coisa absolutamente dolosa mesmo, não é? Quem entra num Racha, ainda mais alcoolizado, sabe o que tá fazendo. Um deles, como a gente comentou ontem aqui, com o Nordelo, com o Haroldo, 41 anos de idade, dirigindo há 20 anos sem carteira de habilitação, porque nunca passou no teste, não é? E vai lá, se dane, não querem me dar minha carteira, continua dirigindo. Continua dirigindo, continuou dirigindo bêbado, entrou em Racha e acabou aí com a vida de 6 pessoas. Nós estamos aqui hoje com familiares de algumas das vítimas, não é? Do Lucas, do Herbert, que se eu não me engano eram primos, e também da Patrícia. Eu só quero identificar aqui, em meio aos nossos convidados, me parece que aqui a gente tem a mãe e a tia da Patrícia, não é? Então a gente tá aqui, olha, deixa eu ver, com a Eliane Cristina Lopes, que é a mãe do Lucas. A Eliane Cristina Siqueira é a mãe da Patrícia, é você, não é? E aqui a Marta, que é a tia. Aí a gente tem a mãe e a tia também do Lucas, quem são? Você, querida, você é a mãe do Herbert e a tia do Lucas, não é? Como é que você chama? Margarete. Você é a Margarete. E com você tá o pai do Lucas, claro, que é o Altair que tá aqui com a gente. E aí vem a Eliane, né? A Eliane Cristina Lopes, que é a mãe do Lucas e tia do Herbert. E vem a Adriana, que é tia do Lucas, também, e tia do Herbert. E a Patrícia era a nora da Eliane. A Patrícia era a nora da Eliane, quer dizer, vocês todos estão entrelaçados nessa tragédia, né? Meu filho de 20 anos. 20 anos o Herbert. O meu filho se salvou, que ele tava junto. Esse é o seu filho, não é o Herbert? Não, esse é o Alex, que se salvou. Certo. O namorado da Patrícia. O namorado da Patrícia, que infelizmente acabou morrendo nessa história, né? Eu tava ouvindo a Eliane, outro dia, tava vendo na televisão, no dia do velório da Patrícia, e você tava dizendo sobre a necessidade urgente de se fazer alguma coisa, que infelizmente a sua filha você perdeu, mas que você queria que se lutasse nesse país por outras vidas, né Eliane? E é um apelo desesperado, e você tem alguma esperança que as coisas mudem? Eu tenho esperança que a justiça seja feita, e que não fique impune o que essas pessoas fizeram pros nossos filhos, e que a justiça venha tomar as providências pra que não aconteça com outros pais, pra que ninguém passe a dor que eu e eles estão passando nesse momento, né? Eu espero que seja feita alguma coisa pelos nossos filhos que já foram, e pelos filhos dos outros que tão aí, que correm o mesmo risco. Que é uma dor que não tem tamanho, né? Pode falar. Não tem. Não tem tamanho. Eu desde aquele dia eu tô à base de calmante, eu não consigo dormir, e não consigo comer. E do mesmo jeito que eu, estão todas as outras mães. Estão todas as outras mães aqui, né? Como é que você tá segurando tudo isso? Triste, né? Porque fazia uns 15 minutos que eles tinham saído de casa, Patrícia, meu filho, o filho dela, meu filho tinha acabado de jantar, e ele falou assim, mãe, eu não recebi hoje não, mas no dia 5, mãe. Vai ser grande a surpresa que eu vou fazer pra senhora e pro meu tio. O que é dia 5? Que é o padrasto dele, né? Ah, tá. Aí ele falou que ia ser uma grande surpresa que ele ia dar pra gente, e aí o que aconteceu? A gente tinha comprado a beliche pra ele, né? A beliche dele chegou ontem, né? E esse rapaz, né, que veio também falar que não tá participando do racha, né? Quando os corpos estavam ali, ele tava lá também. Ele tava lá? Ele tava. Ele saiu com o carro e voltou. Não que tá preso o outro. Sim. Ele voltou, porque ele mora lá na mesma rua, né? O Paulinho. O Paulinho. O que é esse que vocês estão vendo aí, o que é o de boné? Ele voltou. Quer dizer, ele tava no racha, atropelaram as pessoas, os corpos ainda estavam lá. Ele voltou ao local fazendo de conta que nada daquilo era com ele. É verdade. Pra pegar a placa do carro pra ele, ou seja, pra livrar a própria cara. Ele chegou perguntando o que tinha acontecido, como se não soubesse. Ele perguntou com o meu esposo, botou a mão no ovo dele, consolou ainda. Foi. Ele só não levou a placa, o policial falou, deixa a placa aí. Aí ele saiu, mas ninguém sabia que era ele. Que era ele. Aí ainda bateu, né? Ainda bateu nas costas do menino e falou, você se salvou, hein? Ainda bateu nas costas do seu filho de vida. Do nosso menino que andava, o grupinho deles. É o Júlio que se salvou, né? Também, só foi na perna. Ainda bateu nas costas do Júlio e falou assim, nossa, você se salvou, né? Que coisa, gente. Que frieza. Então, essa nossa indignação. Por quê? A gente só quer justiça, por quê? O juiz agora que assinou, mas ele ainda tá solto. Ele ainda tá solto, porque não foi preso. Mas ele tá muito dedicado. Acho que ele não vai se catar. Não tem nem como ele falar que não tava participando do racha, porque o carro que capotou, ele capotou os 180 por hora. Se ele ultrapassou o carro, quantos que ele tava? Exatamente. Exatamente. Fala, Thay. Eu fico triste assim, né? Com meu filho, ele não bebia, não fumava, não usava droga. Um grupinho ali, né? Eles não faziam essas coisas e morrer dessa maneira que eles morreram, né? E ele muito gênero, né? E ele muito gênero, né? E as pessoas que tão postando na internet, denegrina a imagem das crianças. Como? É? Então, tão postando. Minha irmã ontem, eu fui pra casa dela, tentei fazê-la jantar, porque ela não tava bem, ela não tinha comido nada. Aí, a minha filha abriu o Face pra falar, olha, tia, tem um monte de gente sofrendo com a gente. Assim, pra mostrar, né? Que todo mundo tava tentando consolar. Aí, a gente viu, assim, mensagens falando o que essas crianças estavam fazendo meia-noite na rua, o que essa menina não tava em casa. Então, eu quero falar pras pessoas que eles eram crianças pobres. Mas eram de bens. Podem ver que o bairro é um bairro carente. A diversão dessas crianças era de ficar nesse campinho, fumar o narguile deles, escutar o som e depois ir pro forró. É o que eles têm acesso. Eles têm acesso, que nem muitas crianças, que vão ao choco e que vão a outro tipo de balada. A diversão dessas crianças é essa. E as pessoas ficam denegrindo a imagem dessas crianças. Então, eu acho, assim, que, além de tudo, é uma covardia com essas mães. Então, eu queria pedir pra essas pessoas porem a mão na consciência e se põem um pouquinho no lugar do sofrimento da gente que é família. Porque quem viu o estado daqueles corpos, como eu vi, eu cheguei no local do acidente, esse rosto lindo tava todo desfacelado, gente. É uma imagem que eu nunca mais vou esquecer. Os meninos estavam de um estado que o enterro foi feito com o caixão lacrado. Então, as pessoas do outro lado entendam um pouco o nosso sofrimento. Eu não pude parar de tentar denegrir a imagem dessas crianças, porque as mães já estão sofrendo demais, os pais também. O que você tava falando? Eu não pude me despedir dela. Eu não pude ver o rosto da minha filha. Eu não pude tocar na mão dela. Eu não pudei falar, tá? O que você quer falar? Eu também me assustou aqui. Um rapaz do meu lado atrás, xingando, falando que meus filhos, que os meninos estavam lá usando pra aula, essas coisas. Nem podia imaginar que você fosse... Porque eu tava ali, eu peguei, fiquei nervoso na hora. Claro, mas é impossível. É, que ela tava criticando nossos filhos. As vítimas, né? Aqui a gente tem um país onde as vítimas viram réus. É a coisa mais estranha do mundo. Pode falar, Mandela. É importante a gente pensar que a Avenida Japão é um local onde você tem uma velocidade máxima de 50 km por hora. Ou seja, o órgão de trânsito estabelece uma velocidade porque ali não poderia dirigir acima dessa velocidade. Dois motoristas irresponsáveis. Um deles, o que está detido já em flagrante, o Reginaldo. Ele é autuado em flagrante, Sônia. Prova-se que está embriagado e numa velocidade muito acima do permitido. Mas o pior é o segundo elemento que houve um choque entre os dois veículos e esse segundo elemento, de nome Paulo Henrique Batista, ele foge do local, mas mora lá perto. Eles conhecem. E no momento em que ele volta pra tentar recuperar a placa, nós podemos aí ter a apuração de um crime de fraude processual, ou seja, de você querer mexer no local do crime e interferir. Aí essa pessoa faz o quê? Ela não se apresenta no dia. Por quê? Com medo de ser preso. Essa pessoa não tem a dignidade e a humanidade de fazer o que qualquer pessoa decente faz, Sônia. É promover o socorro. Não faz. E aí, na segunda-feira, se apresenta com o seu advogado e começa uma ladainha de desculpas e posso dizer que mentiras. Por quê? Sônia, a pessoa que diz que foge e que diz que vai, tem medo da multidão e apanhar, ela pode muito bem pegar o telefone 190, ir para a delegacia, procurar auxílio para que aquelas pessoas sejam eventualmente socorridas. Mas não voltar, dar tapinha nas costas. E aí... E fingir que não era com ele, né? Que não tinha o responsável por isso. Doutor Miragai, doutor Edson Januzzi, são os delegados lá do segundo DP, já solicitaram o quê? A prisão preventiva desse segundo... Não é a provisória, é a preventiva. Não, não, já pediram a preventiva. Perfeito. Por quê? Porque há uma comoção social, não é só dessas famílias, é da cidade de Mogi das Cruzes, é do Brasil. Claro, gente. Porque não é todo dia que você vê uma tragédia como essa. A decisão da justiça parece que está para sair ainda hoje. E a polícia civil entendeu o quê, Sônia? Que ocorreu, não o homicídio culposo, que é a maioria dos casos, mas o homicídio doloso, como você bem disse, porque pessoas que vão tirar racha, pessoas que estão muito acima de uma velocidade, é óbvio que essas pessoas podem prever, que nós chamamos o direito do idolo eventual, esta possibilidade de uma tragédia, que realmente ocorreu, infelizmente, na querida Mogi das Cruzes. Haroldo, como alguém pode ser tão dissimulado, num cenário de morte que ele ajudou a provocar, vai lá dar tapinha no ombro dos familiares, felicita o garoto que, por milagre, escapou com vida, e tenta levar embora a placa, uma coisa que a polícia não deixa. Olha, Sônia, primeiro eu... Ele foi debochado da família, né? Ele foi debochado. Corrida a cara da família, depois, diante daquela tragédia. Porque nenhum ser humano em si faz isso. Ele teve coragem de fazer uma coisa dessas. E ele falou que ele não prestou socorro, porque foi com medo de ser deixado. Ele voltou depois, fez tudo isso que ele falou, e foi embora tranquilo. Tranquilo, que medo. Claro, de quebrar mesmo. O advogado dele falou assim, ah, ele não tinha que socorrer, não foi ele que matou. Que isso ocorre a qualquer pessoa estranha que você vê na estrada, num acidente. O meu cliente alegou que o meu cliente também é uma vítima. Ele não tinha isso que ele alegou. E é essa a nossa injustiça que nós não aceitamos isso. Como uma vítima. Como uma vítima. E as seis famílias que foram destruídas. É o que então? O que é? O que nós somos então? Se ele é a vítima, nós somos o quê? Eles invertem os papéis. É muito cruel esse tipo de coisa. Primeiro eu me solidarizo com todos vocês. Claro, gente. Eu posso imaginar o sofrimento de todos vocês. Agora, o que eu acho interessante de estar explicando é o seguinte, que esses sujeitos que praticam o racha, em especial, são aquelas mesmas pessoas que, se não tivessem com automóveis, estariam repetindo esse tipo de comportamento em outras situações. Como, por exemplo, um rojão no meio de multidão, soltar um balão que você sabe que você vai prejudicar terceiros. E faz parte desse mesmo tipo de psiquismo. Outra coisa que eu também acho interessante, e que vai aí um aviso para todas as famílias que educam os filhos da seguinte forma. Há famílias que educam as pessoas para que se respeitem somente da porta da casa deles para dentro. Ou seja, fora de casa é fora, não pertence. Eles não têm esse sentido de comunidade. O que quer dizer comum? Unidade. Então, eu só protejo. Eu não faço isso com a minha mãe, eu não faço isso. Mas o outro, eles não percebem o outro e simplesmente vêm de forma coisificada, Sônia. Tanto é que passam por cima, fazem essas barbaridades, não mostram arrependimento. E outra, todo indivíduo que dissimula não é um bom sinal. Há exemplos desse rapaz que ele volta com um cinismo muito grande, machucando muito mais o sentimento dessas famílias, e fazendo de conta que não sabia de nada para ir buscar a chapa, para que não fosse reconhecido. E ainda mentiu, que deu um depoimento aí, dizendo que não estava fazendo racha, quando todo mundo sabe que estava sim ocorrendo racha. E quem pratica o racha sabe que vai sair impune, e vocês me desculpem, mas dificilmente essa é a realidade. Eu sou brasileiro, tenho filhos também, nós temos amigos. Infelizmente, não acontece nada. Nós estamos no Brasil. Então, a gente, eu acho que eu, o Lordelo, a Sônia, o programa, os brasileiros, se solidarizam com vocês, porque não teremos mesmo, infelizmente, um castigo para esse tipo de irresponsável que está aí nas ruas do país.